Josarte Mais Qualidade Não bastou dizer na minha cara que já não me ama Você é atroz e aqui eu me senti ninguém Brincou, sorriu, olhou, na minha cara eu disfarcei Como se tudo estivesse bem Mas por dentro eu fui morrendo pouco a pouco Ao te ver do lado dela Abraçando ela Beijando ela Por causa dela nem você querendo eu vou voltar Por causa dela você fez uma mulher chorar Será que você não tem coração? Não Mesmo com ela amanhã você vai me ligar E de joelhos vou pedir pra você levantar O que você me fez não tem perdão Não Banda Alibã Não bastou dizer na minha cara que já não me ama Você é atroz e aqui eu me senti ninguém Brincou, sorriu, olhou, na minha cara eu disfarcei Como se tudo estivesse bem Mas por dentro eu fui morrendo pouco a pouco ao te ver Do lado dela Abraçando ela Beijando ela Beijando ela Por causa dela nem você querendo eu vou voltar Por causa dela você fez uma mulher chorar Será que você não tem coração? Não Não Mesmo com ela amanhã você vai me ligar E de joelhos vou pedir pra você levantar O que você me fez não tem perdão Não Por causa dela